e agora a gente vai entrar aqui no contas a pagar no modo contas a pagar e vamos demonstrar aqui a operação da liberação do lote para pagamento. Então imagina que o usuário vai fazer o lançamento de uma nota fiscal ou de algum documento para pagamento e vamos procurar aqui no fornecedor e na hora de ele vai conseguir fazer a inclusão do pagamento pelo banco, tudo normal, mas no momento que ele for precisar fazer a baixa, que ele vai criar o lote para poder fazer a baixa desse pagamento, o sistema não vai deixar, o sistema vai travar para ele. Aqui na guia geral a gente indica a forma de pagamento. Essa é a única obrigatoriedade que a gente vai ter na hora de fazer o registro das notas ou qualquer outro documento no contas a pagar. Então assim na guia geral a gente indicar a forma de pagamento para a gente criar o lote. Até aqui nenhuma mensagem do sistema, mas quando a gente for aqui em tesouraria lote, a gente vai clicar em procurar, vai selecionar a conta caixa, a forma de pagamento e a data que por um acaso ficou com a data de hoje para vencimento. Aí percebemos que tem dois documentos aqui que estão em vermelho que a gente não consegue criar o lote dele. Então a partir do momento que eu clicar aqui para criar o lote, coloco a data da emissão do lote, clico aqui no total, ele já avisa para nós que os documentos não foram liberados pelo rádio. Então o 1245 e o 2525 também não foram liberados. E aí a gente vai precisar que o outro usuário acesse aqui o sistema, né? Então vou clicar aqui, perdão. Bom, então aí agora eu vou logar com o usuário que faz parte do grupo de administração, né? No grupo de responsabilidade que vai fazer a aprovação também desse processo no contas a pagar. Então aqui, né? A gente tem aqui a mensagem, né? Que existem oito processos no módulo contas a pagar. Aí só relembrando, tá? Como a gente tá utilizando, né? A ferramenta nativa do sistema, não o plugin, a gente se tivesse que aprovar aqui esses dezesseis processos de compra, a gente teria que entrar no módulo de compra, tá? E se a gente tivesse fazendo a aprovação não pela ferramenta nativa e sim pelo plugin, aí a gente conseguiria aprovar todos esses processos numa única tela, tá? Mais pra frente, né? Vou mostrar pra vocês como ficaria assim, né? Então vamos cuidar aqui da aprovação agora, né? Do processo, desses dois processos no módulo contas a pagar. Na tela do RADI, executar a etapa. Aí vou procurar de novo aqui pela data. Repara que agora eu tenho dois processos, né? Então eu posso aprovar um de cada vez ou posso selecionar os dois e aprovar os dois de uma única vez, tá? Então eu tenho o processo 53 e tenho o processo 56. Aí ele vai trazer aqui pra nós, né? O documento lançado, né? Pra que eu veja, né? Aqui tem todas as informações que eu preciso. O fornecedor, o valor, a data de vencimento. E aí vou dar o meu parecer aqui, né? No documento 2525. Aprovado. Autorizada etapa. E aí, o próximo ali, né? Eu aproveito o processo... O processo anterior, né? Aí aqui agora ele me traz o outro documento com todas as informações. E também vou aprovar esse daqui. E aí, vou voltar lá pro usuário. Se a gente vier agora aqui na criação do lote de pagamentos, a gente vai conseguir, né? Ó, vamos usar as mesmas informações que eu tive aqui anteriormente. A gente deve conseguir, ó, as duas notas, né? Liberadas pra que a gente faça a criação do lote. Informar data. O lote 5625 gerado com sucesso. Então, esse foi a aplicação, né? Do... Do... Do rádio, no processo de... Liberação de lote pra pagamento. Aqui no... No... No menu rádio, né? A gente tem a central de processos rádio global, que é o plugin que eu... falei pra vocês. Nesse plugin a gente consegue visualizar todos os processos de todos os módulos e de todas as empresas. Aqui a gente não tem cadastrado as outras empresas, a gente não tem processos rádios nas outras empresas cadastradas, mas aqui a gente conseguiria ter a visão de todos os processos, de todos os módulos de todas as empresas. Aqui eu acho que esse usuário aqui não vai aprovar, deixa eu voltar aqui para o usuário. Pronto. Então aqui a gente consegue ver os processos, tanto no contas a pagar, quanto no módulo compra, né? A parte de solicitação de compra e ordem de compra. Então aqui a gente consegue, por exemplo, né? Eu posso selecionar um único processo aqui, né? De liberação aqui do contas a pagar e clicar aqui em em execução. Se eu autorizar o processo, ele vai me fazer a pergunta se eu quero autorizar. vou preencher o parecer. E ele já sai aqui do meu grid. Eu fiz um do contas a pagar. Se eu escolher aqui aleatoriamente aqui no processo de compras. Também vou clicar aqui na autorizar processo. também eu consigo fazer tanto a autorização quanto a reprovação dos processos. se eu utilizar aqui a opção de detalhes, eu consigo visualizar, né? O que que é cada processo dessas informações. Então aqui eu tenho o item da OC, da ordem de compra e as informações, né? Que tem o fornecedor, as informações do produto e a sua solicitação de compra, né? Que tá atrelada. Então, o plugin central de processos rádio, né? Ele facilita bastante, né? Para os usuários, né? Que tem essa necessidade, né? Que às vezes estão envolvidos em mais de um grupo, em mais um processo, né? Utiliza mais de um módulo para aprovar. E também, né? Estão dentro de um ambiente multi-empresa. Então, não precisa fazer aquele trabalho de sair de um módulo, entrar em outro. Sair de uma empresa, entrar em outro. Tá bom? Bom, essa foi a nossa apresentação do módulo rádio.